E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Nade Ataque. AV8B Nade Ataque. Vamos fazer mais um vídeo de reabastecimento aéreo aqui para o nosso canal, pessoal. O título deve ser alguma coisa como Revo Direto. Revo Direto. Eu considero o Revo Direto quando eu já estou no ar e o avião tanque está bem pertinho aqui da nossa aproximação final. Por isso eu coloco o título de Revo Direto. Não vou decolar, não vou lançar bomba e nem é uma missão. Já vou estar no ar. A única coisa que eu tenho de configurar é o tacão e o rádio para localizar o avião tanque o mais rápido possível. Por isso nós vamos nos aproximar dele rapidinho aqui. O vídeo vai ser curtinho, pessoal. Aí vocês se atentem só quanto à posição de conexão. O pessoal sempre tem dúvida, sempre tem dúvida quanto à posição da mangueira quando se conecta aqui no avião tanque. Por isso, bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza. Deixa eu configurar o tacão rapidinho aqui. Beleza. O tacão é 33X. TCN ligado. 33. Aqui já está a X. Dá Enter. Aí ele é ali. Falei que vai ser moleza. O rádio é frequência 18. Vamos ver que altitude que ele está. Deixa eu apontar para lá. Olha ele aqui no hood. O foco não me respondeu, né? Beleza. Vai ser rapidinho, pessoal. O cara já está ali na linha de tiro. Só vou preparar aqui. Ih, tem sol. Tem sol na missão. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Para o vídeo ficar curtinho para vocês. Aí vocês ficam só de olho nas conexões. Deixa eu falar de novo. Estão com o mouse aqui, né? Onde eu estou a posição aqui, você centraliza lá na saída da mangueira. E a mangueira vai ter que passar entre esses dois, entre esses dois, entre o espelho e esse painel aqui. Copiou? É só dar uma pausinha no vídeo aí que vocês vão ver bonitinho. Deixa eu acelerar aqui para o vídeo ficar curto para vocês. Agora eu estou com uns 4.600. Vamos colocar 11.000 libras. Não é problema que depois que você conectar no... Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Depois que você conecta, ele enche rapidinho. Enche assim, né? Ele não solta. Só avisar para ele. A noite você só conecta quando ele está bem pertinho, filho. Quando não estiver na posição certa, ele não libera. E durante o dia parece que está a mesma coisa aqui, filho. Ele falou 240, né? Mas ele está mais... Parece que ele está mais de 300, filho. Freia aqui, senão você passa ele de novo. Eu estou vacilando, filho. Estou vacilando. Nem tanto. Espera aí. É para isso que existe freio aerodinâmico, pessoal. Bora lá. Vamos ver se a gente liquida essa fatura. Olha lá. Está vendo da onde a mangueira sai aqui? Ele tem que ficar alinhado bem aqui. E depois a mangueira tem que passar entre os dois painéis aqui. O painel do red e o espelho de... De navegação aqui. Deixa eu acelerar aqui. Ele falou 240. Deixa eu chegar ali por baixo ali. Ele está fazendo a curvinha dele. DCS, Word, AV, 8B, Nade, Ataque. Reabastecimento direto, pessoal. Já pegamos o cara aqui na botija. Por isso o vídeo vai ser mais curtir, hein? Lembre-se bem. Aonde a mangueira sai lá na aeronave, tem linha linha bem aqui no HUD. E depois ela vai passar entre esses dois painéis. O do red e do espelho aqui. Bem aqui no meio, ó. Liberou. Beleza. Agora... Deixa eu fechar a boca um instante aqui, pessoal. Ele não está 240, não, filho. Deixa eu fechar a boca, que você não sabe como é que é, né? Trabalhar e conversar não dá certo. Espera aí, pessoal. Alinha... Pelo HUD, olha lá, ó. Bem aqui, ó. É, fica difícil, né, pessoal? Pilotar e mostrar para vocês. Observe aí no vídeo aí, depois faz uma colinha. Depois de alinhar, você vai chegando devagarzinho. É, esse cara não está 240, não, filho. Deve estar no mínimo 250. Passou a informação errada para nós. Olha lá, alinha pelo HUD. Depois deixa a mangueira passar em cima do espelho aqui, ó. Diminui a velocidade para ficar mais fácil fazer isso. Diminui assim, né? Vai mais devagar, né? Se você diminuir muito, você perde velocidade com ele. E ele está no mínimo 250, filho. Ele falou 240, filho. Agora deixa eu conectar aqui, pessoal. Espera aí, senão o vídeo não fica curto. Observa aí. Observa aí. Esquenta com ele não, deixa ele falar. Olha lá, a mangueira é debaixo do espelho. Ou em cima do espelho, né? Pegou, pessoal? Deu para ver a posição aí? Dá uma pausa, congela a imagem. É isso aí, filho. Tem muito o que fazer, não. Depois que ele pegar, dá uma apertadinha para frente e mantém a velocidade. Na medida que ele for enchendo o tanque, ele vai ficando mais pesado. Então, fica de olho, filho. Olha lá, ó. E toda vez que eu olho para esse pamangueira aqui, filho. Ah, que negócio. O cérebro te fala para fazer uma coisa, você faz outra, filho. Se eu olhar para a mangueira, a mão vai para o outro lado. Olha lá, ó. Conectado. Não se preocupa, não. Quando ele encher o tanque, ele avisa e desconecta para nós. Há um cacô que você tem que fazer voar a informação aqui. Vamos colocar 11 mil libras de combustível. DCS-8, AV-8B, Nade Ataque, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. O título deve ser esse, Revo Direto, ou seja, já pegamos o cara com a mão na boticha aqui. Então, o vídeo fica mais curtinho para vocês. Naquele esquema, durante todo o mês de julho, vai ter só vídeo de reabastecimento aéreo aqui no canal, pessoal. Toda semana tem vídeo de reabastecimento aéreo. De todos os módulos que eu tenho, né, pessoal? Então, se você tiver dificuldade, na descrição do vídeo aí, acessa o link e vai direto para o meu canal. Coloca a palavra REVO ou reabastecimento lá na procura que você acha os vídeos. Se tiver de trimar, você trema. Mas lembre-se bem, tem de voar informação, filho. Opa! Opa! Calma, calma, calma. Ixi, ixi, ixi. O que foi isso? Vai soltar, vai soltar. O que foi isso, filho? Espera aí, pessoal. Vacilei aqui. Vacilei, filho. Vacilei, filho. Tá, vamos terminar esse aqui, pessoal. Vamos terminar. Não tem problema, não. Não sei se foi eu ou se foi ele. Você que começou a balangar aqui. Falei, Jesus do céu! Deixa eu soltar aqui antes que esse trem bata. Vamos tentar de novo aqui. Olha lá, observa o alinhamento com o Hood lá. E a mangueira vai passar em cima do espelho aqui. Então, quando tiver com a mangueira aqui, você vai mais devagarzinho possível. Espera aí, só vem um negócio aqui. Tá beleza ainda. É, tá 250 mesmo, filho. O cara tá voando, não. Tá voando baixo, como diz o outro. Esquenta o que ele falando, ó. Isso é sinal que tá perto. Olha lá, a mangueira de baixo, em cima do espelho, ó. Já passou. Olha lá, já passou. Não tem problema, não. Não tem problema, não. O rádio tá ok. Olha lá, eu tô com 10. Tem que colocar 11, 700. Não tem problema. Nós estamos aqui só pra treinar isso. Tiramos o dia hoje só pra fazer isso. Ele tá rápido demais, pro meu gosto, filho. É, isso aqui é ruim pro Mirage. O Mirage é mais complicado, filho. O bicho quando acelera, não quer parar, filho. Eu ainda tenho que fazer os vídeos do Mirage ainda. Pera aí, pessoal. Pera aí, deixa eu conectar esse trem logo aqui. Ih, vai virar. Problema não, vamos aproveitar agora. Deixa eu dar uma trimada aqui. Problema não, se ele vira, a gente vira também, né? Vamos ter que conectar até com ele virando. Pegou, obrigado. Ah, deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Fui conversar demais, esqueci de pelotar o aeronave. 11.700 libras, é o que eu tenho de colocar. Olha lá, luz ligada, já já desconecta. Beleza, final, pronto, pronto. Acabou o sofrimento. Ali, ó, 11.700. Obrigado, parceiro. Sonda recolhida. Tacando, desligado. E a gente volta para a base. Cadê ele? Aí lá, pronto. TSS, AV, 8B, NAD, ataque. Fazendo mais um vídeo de reabastecimento, pessoal. A ideia é que ele ficasse bem curtinho, viu? Ficou menos de 15. Então, para mim, é vídeo curto. Só alinhar ele aqui, pessoal. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Olha o sol aqui, ó. Nossa Senhora, viu? Só faltava uma praia. Pera aí. Ó. Olha o som disso, filho. Nossa Senhora. 11.700 libras, pessoal. Naquele esquema, não esquece de dar o joinha no vídeo, se gostou. Mas, principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo, pessoal. Sabe como é que é o DCS? É o outro aqui. Não notifica ninguém, não. E na descrição do vídeo aí, você chega lá no meu canal. Falou? Obrigado. Fui. 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 Obrigado.